2021 foi um ano marcante aqui no Duo Start, conversamos com muitos influenciadores e pro-players e na nossa retrospectiva aqui no Duo Start do UOL, vamos separar as 10 frases mais bombásticas, os 10 depoimentos que mais chamaram a atenção nesse ano que passou. Salve rapaziada, Léo Bianchi na área, hoje eu estou aqui com a retrospectiva do Duo Start, separando as frases mais bombásticas ou que nos chamaram a atenção nesse ano de 2021, algumas muito comoventes, como essa. Porque a minha mãe se pagou do meu pai, né? Então a gente teve que ir pra uma casa de aluguel, aí era eu, minha irmã e minha mãe. Só que aí tinha luz, tinha água, então minha mãe pagava tudo, minha mãe trabalhava de domingo a domingo, domingo a domingo, domingo a domingo, pra poder manter. Só que aí, ou a gente pagava aluguel ou a gente comia, né? Tem vez que eu já dormia assim, quando a gente foi morar em outra casa, praticamente a casa não tinha um teto, a gente dormia na lua. Aí eu fiquei seis meses assim, a gente passa muita dificuldade mesmo, tinha dia que eu não comia, aí tinha dia que a minha mãe fazia só sopa também, só sopa, era só sopa que eu tinha que dar pra comer. E tipo assim, a sopa da minha mãe era boa, o que ficava ruim é que a minha mãe não jogava fora, né? Porque se jogava fora, aí não tinha mais macarrão, então a gente, minha mãe sempre ia acrescentando. Um dia colocava cenoura, um dia colocava um pedacinho de carne, só ia, a sopa eu nunca ia jogando fora. Acho que a sopa até venceu, pai. Hoje eu falo assim, no tom de ironia, brincando, mas na época foi sofrido, eu ver minha mãe. Aí o que me fez eu criar coragem pra vencer na vida, foi o lance do Natal. No Natal, minha irmã foi pra casa do namorado dela, ficou só na minha mãe. Aí eu, inocente, tava esperando o que comer no Natal, né? Aí minha mãe foi, pegou o miojo, mostrou o armário pra mim chorando, chorando de joelho. Falou assim, filho, eu te prometo que ano que vem vou ter o que comer no Natal. E isso pegou o miojo chorando muito, chorando muito. Eu chorei também, porque o povo sempre me chamava de vagabundo, que eu nem ensinava na vida. Que na época eu abandonei os estudos pra focar na minha carreira do Free Fire. Então a minha mãe chorando, isso me fala assim, eu não vou deixar minha mãe passar mais fome, mais necessidade. Aí foi que eu comecei. Aí eu não parei também, não. Mas, né? É triste contando assim. Igual, na época, quando eu conto, assim, eu até choro, mas hoje em dia eu já vejo que foi uma prova, né? Pra gente vencer na vida. E claro que nós tivemos farpas. Porque se não tiver farpas, a gente não tá no cenário de games, né? A gente tem feito uma reunião sobre o jogador, que ele acabou comprando o nosso. E ele tratou, não só eu como meu sócio, de uma maneira totalmente superior, entendeu? Uma coisa que eu nem consegui comentar lá nos stories, que eu tava com a cabeça muito quente. Ele me ensinou uma coisa, que eu fiz o que ele me ensinou. Sobre contrato de jogador, sobre valores de jogador. E ele chegou como se ele tivesse esquecido do que ele me ensinou, você entendeu? Aí ele deu uma peladinha lá, falou umas coisas que a gente... Ficou todo mundo triste, entendeu? Eu, meu sócio, ficou triste. Aí eu fui lá, eu tava lá em casa deitado de boa. Mandaram mensagem, viu? Vê lá a live do Sapa. Aí eu fui na live do Sapa, eu vi ele falando umas coisas que realmente não tinha nada a ver, você entendeu? Aí eu fiquei mais triste ainda. E fiz os históricos. Eu não queria fazer isso. Eu não gosto desse tipo de treta. Treta negativa, treta de farpa, é uma treta negativa. Dura três dias e sai fora. Então é melhor se manter normal do que manter, assim, com a mídia desse jeito aí. E aí quem fala o que quer, ouve o que não quer. Trabalho é trabalho. Como trabalho, mano, eu quero comprar o seu jogador e pagar 500 reais por ele, mesmo que ele vala um milhão. Dentro do negócio, isso é inteligente de fazer e são negócios. Como amigo, eu quero que você venda o seu jogador e alguém compre ele por um milhão, sabe? Mas quando você junta os dois em um só, é uma merda. Porque eu consigo separar, mas será que ele conseguiu separar isso? E eu paguei a multa do complexo, mano. Eu paguei, mano. Só que assim, ele pediu um valor, não chegou esse meu termo. Aí eu falei, mano, beleza, a gente vai trabalhar de outras formas pra que isso aconteça, né? Se na negociação não rolou, existem outras formas. E eu acho que aí ele ficou magoado quando eu falei de outras formas. Mas, mano, eu tô falando de trabalho, sabe? É difícil você separar as coisas. Mas você fazer o quê, mano? Eu tenho coração, velho, mas o meu CNPJ não. E se eu não separar isso, mano, a minha empresa, ela vai quebrar, velho, tá ligado? Porque é muito sentimento pessoal, sabe? E a gente tem que ter o sentimento pela empresa. E, infelizmente, tivemos que ouvir relatos de situações chatas e que, infelizmente, ainda acontecem nos games. E teve gente dizendo que o Free Fire tá em queda e que o momento não é bom e que, em 2022, o jogo que vai bombar é outro. Não se mantenha o número um já há uns nove meses, já que o Free Fire não se mantém número um, não. Tanto lá na gringa, lá, o GTA é muito forte aqui no Brasil. Mas é porque eles perderam uns influenciadores muito grandes, sabe? Tipo, não só eu, né, mano? Mas como o Coringa é tudo. Então, quando essa rapaziada foi pra outro jogo, a gente trouxe o público do Free Fire a gostar disso. A gente soube migrar a parada de uma forma. Já faz mais de nove meses que o Free Fire não aparece nem em segundo lugar ali de jogo. Mas, assim, que lucra mais... Como é que fala? Mainstream, né, mano? Mainstream. É, popular, é. Igual eu costumo dizer, o Free Fire, eu era um furacão dentro de um copo d'água. Mano, minha criatividade era absurda. Eu queria fazer um milhão de coisas. Só que o jogo me limitava a ser só um joguinho de tiro. Então, quando eu fui pro GTA, que a minha criatividade explodiu... Mano, eu lancei filme. Fiz uma porrada de coisas. Então, série. É muito bom, mano. Então, isso aí conquistou o público, velho. E a tendência é só aumentar. E teve cada uma, cara. Que eu mesmo, quando ouvi, falei... Será que é verdade? Saí dando dinheiro, assim, no meio da rua? Acabei... Um erro que vários cometem também. Eu ganhei muito dinheiro. Eu acabei doando muito, ajudando muitas pessoas. E não me ajudei também. Isso aí foi o que eu cometi. Eu acabei, tipo... Doando como, assim? É, doando. Doando dinheiro. Tinha época que eu ganhava mais de 100 mil. Eu doava 100 mil por mês, tá ligado? Não pegava nada pra mim. Você doava 100 mil reais no mês? Doava. 100 mil por mês, eu doava. Pra quem? Isso pra geral. Tipo assim, tinha dia que eu saia na rua, pegava 5, 10 mil na conta que eu tinha, sacava e saia doando. Até hoje eu faço isso. Mas não é tudo isso, né? Não consigo, mas não tenho mais essa condição. Tivemos também algumas frases fortes. Situações muito, muito, muito cruéis, assim, com chefes, de... Assim, criminalosas mesmo. Que se um dia eu denunciasse, ele teria ido preso. Entendeu? Mas, assim, coisas que eu, na época, eu não tinha o acalento da internet pra eu ter a coragem de denunciar, entendeu? E algumas leves e divertidas e que nos animaram bastante. E como é que surgiu essa história dos 23% mesmo? Isso te incomodava no começo? Quando o pessoal falava que você era ruim? Em algum momento, isso te... Ou não, você sempre levou numa boa? Cara, quando os caras falavam assim... Que eu era ruim, mano... Aí, mano, eu ficava puto, velho. Eu ficava puto, velho. Por quê? Porque era... Mano, é que eu queria ser bom, mano. Tá ligado? Aí eu falei, porra, mano, mas como é que eu vou ser bom? Se eu não evoluir, mano? Então os caras estão certos, mano, tá? Eu não vou levar pra frente. Aí, às vezes, teria que ser feito na peneira da luz grande, né? O Hudson tinha essa maneira de ficar olhando a taxa dos outros. Eu nem ligava pra taxa, nem liga até hoje. O importante é matar o boneco, já era. O Hudson chegou, aí eu falei, né? Eu ia fazer uma análise a partir dele. Ele falou... Aí eu fui falar... Eu tava comentando. Aí ele chegou e falou, vamos falar dos seus 23% de capa. Aí eu parei, né? Aí eu falei, deu uma parada. Eu falei, deve ser de quê, mano? Aí eu pensei. Falei, pô, mano, o cara... Aí o gato cascou o bico lá atrás, aí pronto. Aí foi que pegou. Aí também, daí eu não liguei, né, mano? A galera começou. Aí até hoje eu botei o nome do meu link. É, o Racha 23%. Não tiro mais, não. Você virou uma marca, né? Eu virou uma marca, pai. Até o 23% eu fiz agora. Algumas marcantes. Pra mim, por exemplo, essa foi bem legal. Valeu muito a pena porque eu aprendi muito, do muito valor que eu tenho hoje. Cara, poder falar pra minha mãe, mãe, tá tendo goteira na casa aí de Osasco, vamos trocar o telhado, tá ligado? Isso aí deixa que eu pago. Mano, é... É muito bom, velho. É poder ajudar minha mãe, ajudar quem... Meus irmãos... Meu irmão, que tá ferrado esse tempo atrás aí também. Primo, que tá... Que me estendeu a mão quando eu precisei, tá ligado? Poder retribuir tudo que fizeram por mim, os amigos e parentes, é muito bom, velho. E como não lembrar desse bate-papo aqui? E é o Base ou a Base? Eu tava nessa dúvida quando o GB me contou. É a Base, né? É a Base, né? É a Base. Tá ligado. Base. E por que Base? Por que que é esse nome? Vai, gente, desenrola aí. Mano, o Base é o seguinte... A gente tem um chico do tempo pra escolher o nome, hein? Dificuldade, dificuldade, mano. Ia ser hype aí, Base... Hope. Hope, tá ligado? Que é esperança. A gente falou, mano, mas Hope, velho. Tipo, esperança. Será que a gente só vai ficar na esperança mesmo? Então a gente vai... Tá ligado? Aí a gente falou assim, mano, por que que a gente não faz uma parada Base? A galera fala muito Base, né? Tipo, mata o cara ali, vai de Base, entendeu? E é isso, mano. Vamos montar um time aí, então, com o nome Base e vamos lançar a hashtag, né? Vai de Base, meu parceiro. A gente queria que o time tivesse uma expressão forte, né? Uma coisa que o pessoal pudesse usar. Vai de Base, vem de Base, foi de Base. E também a gente cria um nome curto, de quatro letras. E aí Base encaixou, tem a ver com o linguajar dos gamers e tal. E aí a gente curtiu esse nome e foi de Base, né? Vai de Base ou vem pra Base, né, meu parceiro? Que legal, hein? Esses foram apenas alguns trechos do Dual Start em 2021. Tem muito conteúdo legal que a gente produziu nesse ano que passou. E que em 2022 a gente continue com muito mais bate-papo, informação, entretenimento e tudo que precisa ser abordado. Espero que você tenha gostado, então deixa o like e comente aqui quem você quer ver no Dual Start em 2022. Tamo junto, família! Um ótimo ano novo e nos vemos em breve aqui no Dual Start do UOL. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal.